Silvia? 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 Tá na aula, deixa eu ver. Tá aqui. Agora eu quero ver como que vou abrir esse negócio. Beleza, galera. Chegamos em casa e já colocamos uma TV aqui no meu quarto. Desculpa um pouco a bagunça da minha mesa, tá? O computador tá ali. E vamos lá. Aqui estamos em 4K. Mentira, não tá em 4K ainda porque eu quero mostrar a diferença pra vocês. De uma coisa 4K e uma coisa 1080p. Tem gente que fala, ah, não tem diferença. Mano, você tem que ver, tá? Você tem que olhar de perto pra você ver a diferença, não adianta. Bom, eu vou dar um zoom aqui, ó. Pra vocês verem ali. Estão conseguindo ver as coisas. Tá vendo que o poste tá bem deformado, ó. As placas, ó. Não dá pra ver direito. Grade, folha. Tá vendo aqui, ó. A definição das coisas. Não dá pra ler o que tá escrito aqui em cima. Não dá pra ver direito a pessoa sentada ali. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou lá. Configurações. Gráficos. Dois. E vou colocar em 4K. Pra vocês observarem a diferença. Vou olhar eu aqui. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Mesma cena. Olha lá. Dá pra ler tudo que tá escrito. Dá pra você ver claramente as pessoas aqui, ó. Os postes. Dá pra você olhar tudo de longe, ó. Dá pra ver certinho. Olha aqui. Olha a grade da igreja que nem dava pra ver antes. É só vocês voltarem e procurarem, mano. Coisas pra vocês verem, beleza? E, mano. Essa placa de vídeo 1080, ela é muito forte. Ela só vai usar 100% dela quando tiver ou em 4K ou 2.5K, entendeu? Então, velho. O monitor 4K foi uma das melhores coisas. Olha isso. Olha a definição de tudo, velho. Olha a lixeira, velho. Olha isso, cara. Aqui, galera. Overwatch é um jogo muito bonito. Então, eu não sei como vou fazer pra ver a diferença de 1080p pra 4K. Porque, velho, já tá muito bonito assim e ainda eu nem coloquei em 4K. Então, eu ainda não sei o que vou fazer pra notar a diferença no Overwatch. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar um zoom aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver os robôs, né? Pra vocês verem as coisas ali atrás. Não tem muita distância aqui. Então, vai ser realmente difícil ver a diferença aqui. Talvez em outro mapa fosse melhor, né? Mas, vamos lá. Vou colocar aqui 4K pra vocês, meus amigos. 4K 60fps. Aplicar. Opa! Deslogou do lugar. Mas, enfim. Caraca, olha a qualidade disso, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Mano, não tem como, velho, vocês enxergarem a completa diferença que isso faz. Porque vocês não estão aqui, tá ligado? Mas, velho. Olha isso, mano. Caraca, velho. Isso é muito bom, cara. Meu Deus do céu. Calma. Vou tentar. Mano, é muito nítido. É muito nítido. Olha. Cara. Isso aqui tá no ultra, tá? Não tá no épico, tá no ultra. E tá rodando a 4K a mais de 100fps, velho. Ou seja, tá tranquilo pra jogar. Meu Deus do céu, galera. É que no vídeo não tem como vocês verem porque o vídeo é gravado em 4K a 30fps, né? Mas, enfim, velho. Eu vou tentar abrir outros jogos aqui pra mostrar pra vocês. E por que não fazer isso no bom e velho Minecraft, né? Aqui nós temos aqui, vocês podem ver bem aqui, que não dá pra ver direito. Olha isso, mano. Olha direito. Não dá pra ver direito aqui os blocos, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, a cana, não dá pra ver direito e tal. Mano, é aquele borro que dá no Minecraft sempre, tá vendo? As folhas, tá vendo aqui? Elas são bem, ó... Não são nítidas, não são nítidas. Eu vou escolher uma árvore específica aqui pra gente ver a diferença depois, ó. Tá vendo essa árvore aqui? Vamos analisar ela depois de trocar de resolução, tá? Essa árvore aqui, tá vendo? As folhas não são tão nítidas assim, né? Vamos lá, então, trocar resolução. Pra trocar resolução aqui no Minecraft é um pouco complicado, que você tem que vir aqui, aumentar de novo, aí você tem que vir em Options. Opa! Aí você tem que vir em Options, Video Settings, Order e outra. Eu tenho que prezar porque eu não quero perder o mesmo frame. Eu quero continuar no mesmo frame pra conseguir mostrar o mesmo lugar da qualidade. Beleza? Full Screen. Foi. Agora estamos em 4K aqui, inclusive é meio bugado no Minecraft aqui. Deixou a ESC. Tranquilo. Então, mano, agora se eu der um zoom aqui, vocês conseguem ver que dá pra ver claramente os blocos. Claramente que isso aqui é cana. Árvore que eu falei pra vocês. Olha isso. É nítido demais. É muito nítido, velho. Como assim, velho? E por que não testar no League of Legends, né? Vamos aqui, 1080p. Acho que não vai ter muita diferença aqui, né? Vamos ver outro lugar. Mas, ó. Vamos ver os detalhes da Zaya aqui, ó. Vocês podem ver que tá bem quadriculado. Tá no máximo, tá no gráfico máximo. Aqui, ó. Tá vendo a Zaya? Vocês são bem quadriculados os negócios. Bem encerrilhado, quer dizer, né? Não é quadriculado. Ó. Tá vendo tudo aqui? Não dá pra ver todo detalhe, né? Vamos ver. Não sei nem se LOL tem 4K, né, velho? Vamos ver aqui. Tem. Tem 4K sim, meus amigos. Vamos lá. Ok. Uh, leu aqui de novo. Ok. Meu Deus, cara. Olha isso, velho. Dá pra ver tudo nítido dela. Olha isso. Dá pra ver tudo. Mano, como assim, velho? Como assim? Eu realmente achei que no LOL não daria pra melhorar, velho. Melhorar. Eu realmente achei, velho. Calma. Vamos procurar outro lugar aqui, velho. River... Não sei. Calma. Deixa eu teleportar. Ele ganhou o ar condicionado, tá, galera? Por isso que pode estar fazendo barulho. Cara... Mano, que absurdo, velho. Que absurdo, cara. Sério. Não... Não tenho o que falar, velho. Vocês estão vendo aí, cara. Vocês estão vendo. É só prestar atenção que vocês notam a diferença. Acho que aqui vai dar pra ver bem, cara. Vamos prestar atenção. Na grama. Tá vendo? Na grama. Velho, o LOL já é um jogo bem simples e bem bonito, né, velho. Vamos... Ó, a grama aqui. Tá vendo? Eu vou deixar o meu celular no mesmo lugar. Eu vou só mudar a resolução, tá vendo? A grama. Beleza. Pá. Vamos lá. 4K. Ok. Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Olha como fica mais nítido, sabe? É... É muito perceptível. Muito, muito perceptível. Sério. Não tem como, velho. Estamos aqui no CS. Com tudo no máximo, né. Aqui está em 1080p. Pode ver. Pode ver que o uso de CPU aqui é mínimo. É 43% de GPU. Quer dizer que é placa de vídeo. Aqui podemos ver os detalhes das coisas. Vamos ver. Vamos analisar tudo. Tá? Pra gente comparar depois. Ó. Aqui, ó. CS.GO parece que vai ser meio difícil de... De comparar, hein galera. Vamos ver. Deixa eu afastar um pouco aqui e ver mais de longe. Que mais de longe é mais de boa de notar a diferença. Tá, ó. Os planos aqui a gente pode ver, ó. Vamos lá. Lá longe. Ó. As luzes agora fica quase impossível de ver os detalhes, ó. Bom. Vamos ver. Né? Tudo a gente tem que ver. Vamos lá. Ajuda as opções. Vídeo. Tá tudo no máximo, tá galera? Só que tava em 1080p. Agora a gente vai colocar em 4K. E aplicar aqui. Piu. Foi. Beleza. E agora a gente pode ver que... É. Assim. Aqui pra mim, galera. O ganho é absolutamente maior. Tá vendo? Tá muito mais nítida as coisas. Pra mim, olhando aqui, tá ligado? Tipo, realmente o ganho é absurdo. Mas pra vocês aí pode ser que ganho não seja nada, tá ligado? Vocês podem ver que pode parecer que vocês não notem diferença nenhuma. É. Caraca. Mas olha a luva do cara como tá mais detalhada, velho. Caraca. Bom, aqui a gente pode ver... Deixa eu acelerar pra vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu ver um lugar melhor aqui. Pra vocês podem ver que a GPU tá em 99% de uso constante, sabe? Então, tá bem de boa. 200 FPS em 4K? Hum... Acho que tá de boa, né? No máximo ainda. Temos aqui The Witcher em 1080p, ok? Vamos ver então como vai ser, tá? The Witcher. Podemos ver aqui. Tá tudo no máximo, tá no ultra. A gente pode ver aqui a roupa dela, né? As coisas aqui. A gente pode ver os detalhes de perto. O cadáver aqui do... O corpo do boi. Que a gente pode ver as pontações, né? De longe aqui, ó. A gente pode ver aqui. Mal dá pra ver os galhos das árvores que ficam ali longe. Tudo mais. Esse é um jogo forte. Então ele já tá usando 100% da GPU. Eu não sei se ele vai rodar mais de 60 FPS em 4K na 1080. E eu acho que, pelo que eu vi, não. Né? Mas vamos ver, vamos ver. Bom, vamos lá, né? 4K aqui. Poderoso, né? 4K é tenso, meus amigos. Pra The Witcher 4K é muito. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Meu Deus do céu. Como eu disse, né? O GPU foi pra 42 FPS. De 100 FPS foi pra 42. Mas, cara. Olha isso. Dá pra ver tudo nítido do nítido, tá? Os galhos lá, ó. Dá pra ver tudo. Simplesmente dá pra ver tudo agora. Tudo, 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 tudo. Não passa nenhum detalhe. E, sinceramente, 40 FPS pra jogar The Witcher em 4K. Eu aceito, meu amigo. Eu aceito. Ó. Caraca, velho. Mano, não tem como, galera. É absurdo, velho. A gente pode ver aqui tudo. Além de tá tudo no máximo, né, galera. Todas as tecnologias de tudo tá no máximo. Então, mano. Se você quiser jogar The Witcher, por exemplo. Vamos ver. Vamos tentar achar uma configuração que daria pra jogar em mais 60 FPS. Então, ó. Vamos colocar o gráfico aqui no alto. Gráfico no alto. Pô. Foi. E vou desligar tudo aqui. Os... 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 Então. Sinceramente, velho. Eu não vi prejudicar... Eu não vi lado negativo nenhum, tá. De pegar um monitor 4K. Sim. Tem monitores 1080p, 2.5K, 144Hz. Que seria muito legal pra quem joga CS. Pra quem joga esse tipo de coisa. Mas eu sei lá. Eu não vou usar tanto pra jogar CS. Eu consigo jogar tranquilo com 60HZ, tá. Então, pra mim, o 4K foi a melhor opção. E vamos lá pra última vantagem que eu achei de ter um monitor 4K. Que é... Você poder editar nesse tamanho. Simplesmente. Eu consigo deixar o preview do tamanho do meu monitor na tela. E ainda sobra muito espaço. Simples assim. Olha o espaço que eu tenho pra editar. Olha isso. Tem um espaço enorme pra editar vídeo. Pra fazer o que eu quiser. Pra colocar isso aqui, isso ali. E, mano. Aqui tá um preview rodando a 1080p. Funcionando certinho. Do vídeo que eu postei. Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui. Eu acho que não vai ter muito boa qualidade do 4K agora. Porque tá pouca iluminação. Ok. Eu mostrei... Eu quis mostrar só pra vocês verem o vídeo mesmo em 4K. Né. A tela. Pra vocês verem a diferença. Porque tem muita gente que acha que não tem diferença. Mas tem. E muita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês amanhã em um próximo vídeo. Não lembra de... Lembrem de assistir esse vídeo em 4K. Mesmo se você não tem um monitor 4K. Se a sua internet aguentar. Se a pessoa aguentar. Veja em 4K. Ok. Porque vai te ajudar a ver a diferença. Mas vem... E aí